Eu gostaria de parabenizar a TVE pelos seus 42 anos e a FM Cultura pelos seus 27 anos. Gosto da TVE porque ela ainda é uma TV que tem compromisso com a cultura. Então sempre está trazendo cultura para o nosso povo. É impossível dizer em poucas palavras a importância dessas duas instituições para o desenvolvimento cultural de nosso estado. Que é uma TV muito importante para todos os gaúchos. Parabéns! Parabéns!